E aí, rapaziada que assiste no meu canal, você paraquedista, você futuro paraquedista, PQD, de volta! E, como você sabe de costume, loja gomescosta.com Só item brabo de porra, de militar brabo, caderno brabo, camisa braba e caneca braba, tudo brabo na minha loja. Primeiro link da descrição, é nóis, vem! O meu quadrinho estava eu, né, um dia, chegando, né, antes de eu ter habilitação, eu estava no exército ainda nessa época. Aí eu, pô, fui, né, pegar o carro ali para dar um rolê, pá, estava vindo a minha namorada de carro. Peguei o carrinho, na época não era nem esse carro que eu tenho agora, o vermelho, era um outro carro. Estava, pá, dirigindo, pá, tranquilão, pá. Aí, pum, bato de cara com o quê? Uma blitz. Aí, meu, o que é isso? E não tem erro, né, parceiro? Tu é um PM, pá. Tu vê o menor, porque eu tenho cara de menor. Dirigindo o carro, tu acha logo o quê? Pô, tá no erro, né? O cara foi e mandou só encostar. Aí eu encostei, pá, suave. Ó, cara, documento do carro e habilitação. Pum, puxei o documento do carro, falei, pô, mano, tem habilitação não. Aí o cara chegou para mim. Pô, cara, então, como que vai funcionar? É, liga para alguém aí que tem habilitação. Então, né, tu vai ficar aí com o carro aí. Falei, pô, mano, tudo a respeito. Sou militar também, paraquedista do exército. Aí saquei logo a carteira logo do exército. Padei na mão dele, ele olhou lá. Tu é BQD? Aí eu, sim, senhor. Aí ele, qual é o sargento fulano de tal? O sargento foi lá, né? Qual foi? Aí, PQD também. Aí eu olhei o sargento, sargento fadado, né? Compa da PM. E pá, brevedão de PQD. E eu, excelente, sargento. Velame. Aí ele, tá paraquedista, novinho? Falei, sou senhor. Tá de onde? Eu sou do oitavo gancê. Aí ele, excelente, excelente. Aí ele, qual é a ideia? Eu falei, pô, ideia nenhuma. Estou com o carro aí da minha mãe. Estou indo aqui na área, aqui na casa da minha namorada. Estou sem habilitação ainda, mas estou fazendo autoescola. O sargento foi, tranquilão. Trocou uma ideia comigo, pá. Não, vai lá, mano. Estou tranquilo, tranquilo. E eu, ó, ganhei o meu. Aí me perguntam, qual é a PQD? Por que eu estou falando essa história, inclusive? Por que chegaram para mim e falaram assim? É, pô, tranquilão. PQD dá carteirada. Eu sou militar. Eu vou ser militar, PQD. Eu posso dar carteirada na polícia? Qual é a PQD? Eu estou indo, vou nem ser PQD, vou ser pé preto mesmo, normal. Mas vou dar carteirada em polícia. Negativo, garotinho. Não existe isso. Quem está errado, está errado. O polícia poderia ali, com certeza, chegar em mim e falar, aí, meu mano, chorou. Vai ficar aí e caguei, estou nem me engano. Mas o cara viu que eu era também militar, viu que eu não estava fazendo nada de mal para ninguém e me aliviou, quis me aliviar. Viu que eu era militar, falou, ah, está tranquilo. E me aliviou. Mas se eu tivesse, se eu tivesse, se ele quisesse, ele podia, né, ficar ali, me manter ali até chegar alguém que tenha habilitação ou levar o carro, mano. Está ligado? Eu não podia fazer nada. Eu simplesmente não dei carteirada no cara. Está ligado? Eu sou superior a você. Não existe isso. Então você que está entrando, que é milicap, que está entrando para a área militar, não acha que você vai dar carteirada em Deus e o mundo. Não existe isso. Está no erro? Está no erro. Já vi vários vídeos na internet aí de vagabundo querendo dar carteirada em polícia. Pô, recruta, recruta. Recruta, recruta quer dar carteirada em quem, cara? Não dá de maluco não, seu louco. Eu estou falando isso porque eu recebi uma mensagem de um recruta. Agora que eu entrei no quartel, eu vou descer carteirada nos PM. Que isso, cara? Você é maluco? Você não vai dar carteirada em ninguém, primeiramente. Não existe isso. Eu simplesmente mostrei minha identificação militar e o cara me entendeu. Por sorte, o sargento que estava comandando a Blitz ali era paraquedista e paraquedista somos irmãos, né, cara? Não adianta um ano. A gente é irmão. Então os caras chegou e falaram assim, já é, parceiro, vai lá. Por quê? Eu cheguei de boa também. Pô, mano, dá para dar aquela aliviada aí. Pô, estou indo aqui na área rapidinho, na casa da minha namorada. Pá, fiquei querendo também dar aquela aliviada aí. Pô, me tira do sonho. Dei uma trocada de ideia com o cara. O cara viu que eu era tranquilo e me aliviou. Mas não foi porque eu dei carteirada, entendeu? Então não vem com essa aí que, ah, eu vou dar carteirada no polícia. Não vai. O seu recruta é louco. Não vai. E outra, detalhe importante. Me perguntam direto, né? Não é detalhe, mas me perguntam direto. PQD, tem porte de arma militar? Não. Recruta de soldado e cabo do exército brasileiro? Não tem porte de arma em casa. Não adianta. Tu não vai andar no seu carro com uma pistola na sua perna. Está errado. Não tem porte de arma. Só tem porte de arma sargento e oficial. E alguns sargentos, nem todos. Porque você tem que pedir o requerimento e ver se o comandante vai permitir que você tenha porte de arma. Entendeu? Todo mundo pode ter porte de arma também, não. Entendeu? Então funciona mais ou menos desse jeito. Agora, nenhum soldado, nem paraquedista, nem pé preto, nenhum cabo, nem paraquedista, nem pé preto, pode ter o porte de arma. Beleza? Até onde eu sei, funciona desse jeito. Então, eu não tenho. Inclusive, eu estou fora do serviço militar. Então, é óbvio que eu não tenho porte de arma. Beleza? Mas, né? Militar é para sempre. E outro detalhe que eu não posso esquecer. Você está assistindo aqui. Loja Terabyte Shopping, terceiro ou quarto link da descrição, que é a patrocinadora desse canal. Foi o que fez esse vídeo estar sendo possível. É ir nos ajudando com a placa de vídeo que você sabe como funciona. E, falando em placa de vídeo, cara, o primeiro link da descrição é o link do novo canal. Porra, PQB, vai fazer um outro canal, cara? Mano, o outro canal é só para quem está interessado em jogo. Em ver, né? Eu jogando. Sabe que eu jogo CS, Crossfire. Está interessado em ver eu jogando? É lá no outro canal. É esse canal que eu vou parar de postar jogo. Só vou postar assunto de militar. Então, se você quer assunto de jogo, é lá no outro canal que está na descrição. Se você gosta de mim e quer ver eu falando sobre jogo, só se inscrever no primeiro link aí embaixo, certo? Então, é isso, rapaziada. Tamo junto. Canal do PQB e é nóis.